Meus amados e minhas amadas, que bom estamos avançando no mês de maio, hoje dia 12. Mas tomemos o evangelho que é bem mais importante. Está no capítulo 14 de João. Vamos pensar um pouquinho nas nossas mães, já que é o dia 12, consagrado a elas. Você já imaginou, meu amigo e minha amiga, quantas mães sofridas, quantas mães tristes nesse dia? Porque os filhos se entregaram à drogadição, porque estão metidos na violência, porque não correspondem ao amor de mãe e elas estão sofridas com o coração machucado. E a mãe, meus amados irmãos e irmãs, é o que tem de mais próximo do amor de Deus. Ninguém neste mundo se parece tanto com o amor de Deus por nós, como o amor da nossa mãe. Nós somos devedores a essas mulheres valentes, guerreiras da paz, que criam os filhos, às vezes com tanto sacrifício, mas com tanta grandeza de coração e de alma. Rezemos hoje pelas nossas mães e que elas escutem a palavra de Jesus que disse para elas e para nós, não se perturbe o vosso coração, não fique triste, mãe querida, levante a cabeça, deixe a luz de Deus entrar. Você é preciosa aos olhos de Deus, você é preciosa ao coração do nosso Deus. Os meus parabéns, que Deus seja bendito na sua vida, na vida da sua família. A sua benção, querida mãe, e Deus te abençoe, é também a minha homenagem neste dia. Muito obrigado, que o Pai do Céu nos acompanhe.